Eu não escutei direito a pergunta, mas foi alguma coisa relacionada às skins do camp. Os cara lá usou, não podia usar, a gente até comentou sobre, o juiz pegou, conferiu, não podia usar mesmo. Era usado a skin que não podia usar, era pica. Ainda continuam com um asfaz e com um sadaque, está com um saci lá pela garagem, vem agora também confinamento do LES. Lá em direção ao ponto B. Movimentação, vai ser o speed em direção a esse ponto, passagem também pela região do mercado. Música 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 Música